O Nipotente Irmão Senhor Clareia o dia, grande esplendor Radiante imagem de Ti, Senhor Louvado sejas pela Irmã Lua No céu criaste, é obra Tua Pelas estrelas claras e belas Tu és a fonte do brilho delas O Nipotente e bom Senhor A Ti a honra, glória e louvor Todas as bênçãos de Ti nos vem E todo o povo te diz amém Louvado sejas pelo Irmão Vento E pelas nuvens o ar e o tempo E pela chuva que cai no chão Nos dá sustento, Deus da criação Louvado sejas, meu bom Senhor Pela Irmã Água e Seu valor Preciosa e casta, humilde e boa Se corre um canto a Ti em toa O Nipotente e bom Senhor A Ti a honra, glória e louvor Todas as bênçãos de Ti nos vem E todo o povo te diz amém Louvado sejas, ó meu Senhor Pela Irmão Fogo e o Seu calor Clareia a noite, robusto e forte Belo e alegre, bendita sorte Sejas louvado pela Irmã Terra Mãe que sustenta e nos governa Produz os frutos, nos dá o pão Com flores e ervas, sol e o chão O Nipotente e bom Senhor A Ti a honra, glória e louvor Todas as bênçãos de Ti nos vem E todo o povo te diz amém O Nipotente e bom Senhor A Ti a honra, glória e louvor